Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos olhar para a nossa política brasileira. Quem verdadeiramente opera no sentido da lei, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade de tudo o que faz e da eficiência? Eu sou autor na Câmara de Vereadores de diferentes projetos, inúmeros projetos, não sei contar aqui, de quantos são os meus projetos de lei para dar maior transparência à questão da administração pública. Tem transparência tributária, mais de um projeto, tem transparência na área da educação, tem transparência na área da saúde e tem um projeto que envolve aumentar o espectro de transparência no portal da Câmara de Vereadores. Então, quando eu vejo qualquer medida que seja no sentido de restringir a transparência da coisa pública, eu acho que é um dia menor. A Assembleia Legislativa age errado e se vê intimidada por conta de meia dúzia de moleques irresponsáveis ligados ao Mamãe Falei, que tomam e abusam do direito à informação para causar confusão. Mas não pode ser que essa meia dúzia não dá para acreditar e não é possível que a meia dúzia paute o Parlamento. Está errada a decisão da Assembleia. Está errada. Ao contrário de restringir, deveria aumentar a transparência. Mas, para isso, tem um caminho, e o caminho é o da urna. Nós precisamos mudar a composição da Assembleia. A gente tem que ter um outro jeito de fazer as coisas. Nós temos que dar ao trabalho do Legislativo Estadual uma maior envergadura no sentido da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Por isso, por isso também, eu apresento o meu nome como candidato a deputado estadual. Mas não é para fazer molecagem com dado algum. Fazer molecagem com dado é chamar as pessoas para irem perturbar os deputados em casa, para ir lá encher o saco da família do parlamentar. Não é para isso. E jamais será.